Tudo que eu tinha com você, mano, acabou aqui, você fez isso, mano, olha o que você fez, eu não quero papo com você, eu não quero papo com você, então tá bom, mano, arruma as coisas que eu vou te levar embora, vamos lá. Salve, salve família, tudo bem com vocês, tranquilidade, começando mais um vídeo no meu canal, lindo, gostoso e maravilhoso, se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no meu canal, rapaziada, não perca tempo, tropa, é só se inscrever aqui, ó, nesse botãozinho vermelho, você já se inscreve no canal, já ativa o sininho de notificações, mano, pra assim que eu postar vídeo, você sempre receber em primeira mão, tá ligado? E outra coisa, tropa, muito importante, deixa muito like aí nesse vídeo, mano, quando você deixa o like, o YouTube entende que você gosta dos vídeos, tá ligado? E vai recomendar sempre pra vocês, rapaziada, o que eu vou aprontar no vídeo de hoje, mano, vai ser o vídeo mais pesado desse canal, rapaziada, é o seguinte, tropa, é o seguinte, é o seguinte, vou explicar rápido pra vocês, porque a Thalita foi tomar banho, tá ligado? É o seguinte, tropa, eu criei um perfil fake lá no Instagram, tá ligado? Vou pegar o celular da Thalita e vou criar uma conversa, mano, com esse perfil fake que eu criei, tá ligado? Então eu vou fazer uma conversa fake entre a Thalita e esse suposto fake que eu criei, mano, tá ligado? Vou fazer como se ele se conhecesse, como se ele estivesse se pegando, ficando aí direto, tá ligado? Nas minhas costas, como se ela estivesse me traindo, tá ligado, rapaziada? Então eu vou fazer essa conversa fake junto com o celular dela, junto com o perfil que eu criei, mano. Ela foi tomar banho, mano, ela deixou o celular aqui, tá ligado? Eu ia fazer esse vídeo só de noite quando ela dormir, só que agora já tá de noite, só que é 7 horas da noite ainda, ela não vai dormir agora, ela vai dormir lá pras 11, meia-noite, tá ligado? Então é o seguinte, mano, eu vou criar essa conversa fake aqui agora, rapidinho, tá ligado? Vou criar pra vocês verem, vou deixar passando aí na tela pra vocês verem o que eu vou falar. E quando ela chegar, mano, o celular dela vai estar no mesmo lugar que ela deixou, tá ligado? E quando ela dormir, mano, eu vou fingir que eu peguei o celular dela pra alguma coisa, pra enviar alguma foto, pra fazer qualquer parada lá pro meu celular. E eu acabei pegando essa conversa dela com essa suposta pessoa aí, mano, tá ligado? Com esse moleque aí, ela falando que vai ficar com ele, que ficou com ele, que gostou do beijo dele. Vocês vão ver o que eu vou aprontar com ela, rapaziada, é bagulho pesado que vocês pediam, era a trollagem pesada que vocês queriam, então tá aí, mano. Essa com certeza vai ser a mais pesada do canal, tá ligado? Vou mexer no sentimento, tá ligado? E em seguida, mano, quando eu pegar essa conversa, eu já vou terminar com ela, vou falar que eu não quero mais nada com ela, mano. Vou terminar com ela de verdade, vou mandar ela embora da minha casa, que o bagulho é louco, filho. Esquece, o rei da trollagem tá aqui, ó, Leandrinho, filho. Então agora, rapaziada, eu vou criar a conversa rapidinho aí, e vocês me acompanham, vem com o pai, filho. Aí, família, já tô aqui no perfil, esse perfil aqui, certo? Ela tá passando aqui pra vocês, agora eu vou entrar aqui, ó, no perfil dela, tá ligado? Já até pesquisei aqui logo, mano, já vou logo mandar uma mensagem aqui, ó, já vou ficar respondendo aqui pelo celular dela, tá ligado? O celular dela também tá aqui, ó, Instagram, tá ligado? Aí quando eu cair aqui, já vou responder aqui, vou criar essa conversa fake, e depois o bagulho vai ficar louco, vou terminar com ela, rapaziada. Fala, oi, bebê. Pera aí. Você é louco, rapaziada. Vai ficar sério, hein, mano? Já chegou aqui já, ó, agora já vou responder, rapaziada. Oi, meu lindo. Gostou de ficar comigo ontem? Ontem ela saiu, tá ligado, família? Ela foi fazer a unha ontem? Aí já vou jogar logo tudo certinho aqui, mano. Claro, bebê, amei. Todos os dias eu penso em você. Eu apago as mensagens pro Leandro não ver. Agora já vou mandar aqui, fio. Eu apago as mensagens pro Leandro não ver. Mas... Aí eu vou colocar assim. Sério? Deixa esse trouxa pra lá. Você é louco, mano? Vem ficar comigo. Eu fico com você e com ele. É suave. Nossa! Eu fico com você e com ele. Agora eu vou colocar aqui, troca. Tipo assim, fala assim. Vem me ver amanhã. Vem me ver amanhã. Agora eu vou responder aqui do Delo. Vou sim. Vou sim. Vou apagar as mensagens pra ele não ver. Depois te chamo. Não me chama. Pra ele não descobrir. Nada. Beijos. Nossa, o pai é gênio. Beijos, vai lá. Beijos. Tá bom, bebê. Família. Aqui, ó. Pronto. Pra mim já tá suave aqui, já. Beleza. Tranquilo, família. Agora sabe o que eu vou fazer, família? Agora eu vou entrar aqui nas conversas dela e vou deixar essa conversa arquivada. E agora eu vou esperar ela vir. Quando ela estiver dormindo, eu vou pegar o celular dela e vou falar. Mano, que palhaçada é essa aqui? Tá ali. Tá de brincadeira? Eu vou ficar com uma cara de sério, tá ligado? Tá de brincadeira com a minha cara? O que você tá fazendo, mano? Tá me traindo, mano? Pega todas as suas coisas aí que eu já vou te levar embora, filho. Eu não quero saber mais de você na minha vida. Vai embora, tio. Tá ligado? Você é louco, mano? Mano, você tava pedindo um bagulho pesado, troca. Então tá aí, mano. Pesado. Essa é pesada, mano. Pesada. Aí, família. A Thalita já dormiu, tá ligado? Agora já é... 11h41. Família, é quase meia-noite. A Thalita tá dormindo, mano. Vou mostrar agora pra vocês. Ela dormindo, tá ligado? E é o seguinte, mano. Agora eu vou pegar o celular dela como se eu fosse fazer alguma coisa, tá ligado? Vou acordar ela como se eu tivesse visto as mensagens. E como se fosse verdade, mano. Como se ela estivesse trocando ideia com outra pessoa, com outro moleque, tá ligado? Daquele jeito que vocês viram. E é isso, mano. Vamos que vamos. A Thalita aí, ó. Aí, família. Agora eu vou ligar a luz pra posicionar a câmera, mano. Já tô com o celular dela na mão. Agora eu vou acordar ela daquele jeito, mano. Não esquece de deixar o like trope. Tá ligado? O bagulho ferveu, mano. Tá ligado? Thalita. O que foi? Acorda aí, cara. É uma desigualdade. Acorda aí, mano. O que você fez, mano? O que eu fiz? o que você fez na moral mano que você fez comigo na moral na moral não vem se não vem desse jeito não passa na moral seja real a verdade que você fez porque você fez isso você fez isso mano agora está de brincadeira com a minha cara não acredito que você fez um quadro desse comigo não acredito mano eu peguei seu celular para me enviar uma foto minha estava no seu celular eu não acredito que eu vi isso na moral eu não acredito que eu vi isso na moral não acredito que você fez aqui mano que merda que é essa aí cara pelo amor de deus mano que que isso não foi eu não não foi você você tá de brincadeira com a minha cara tá ali que tá pensando que eu sou moleque tá ficando louco eu tô ficando louco mano olha só o Instagram tá no seu Instagram tá nas suas conversas tava privada ainda quando eu fui ver tava privada que privada tava em geral eu acabei de agradecer assim louco mano fala a verdade pra mim porque você tá fazendo isso mano mano tá no seu celular mano como que você não fez tá no seu celular aqui mano ó tá aqui a conversa mano eu tô vendo ó velho olha só pera aí deixa eu te falar deixa eu te falar deixa eu te falar deixa eu te falar eu tô sendo paciente que você vai namorar se você pega esse negócio no meu celular você tá ligado como é que é mano você ia terminar comigo então na moral mano eu não quero nem papo com você tá no seu celular tá no seu celular tá no seu celular tá no seu celular olha só pera aí tá não fiz isso assim aquela minha boca não tem como deixa eu te falar coisa não tem como eu fui pegar esse celular pra me enviar foto mano olha o que eu tô vendo mano na moral eu tô vendo você marcando com moleque falando que ficou com moleque ontem falando que ficou com moleque ontem o moleque tá querendo te ver mano na moral mano ó você pega essas coisas mano você vai ver agora eu não quero mais nada com você eu não quero eu não quero mais nada com você mano acabou olha só o que você fez mano eu tô sendo paciente com você eu tô sendo paciente com você pega as suas coisas por favor eu vou te levar embora agora eu não quero não quero mais nada de você mano tá no seu celular a prova tá aí mano a prova tá no seu celular você ficou com outro moleque ontem com outro moleque tá no seu celular tá no seu celular tá no seu celular você nem queria conversar nem beijar em outra boca não sei a sua larga que você indica ou me escuta você acha que eu sou infantil pra falar fazer uma merda dessa você acha que eu sou louca se você pega um negócio você fala você vale o que se você pega então pronto dá licença não quero papo com você não quero papo com você não quero papo com você você pega suas coisas por favor vou te levar embora agora pelo amor de deus pega suas coisas tudo que eu tinha com você mano acabou que você fez isso mano olha o que você fez eu não quero papo com você eu não quero papo com você então tá bom mano você pega sua consciência limpa aí mano arruma muitas coisas que eu vou te levar embora vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá não adianta chorar não mano você tá aí a prova tá no seu celular mano não adianta chorar a prova tá aí mano não tem o que fazer eu vi mano peguei Moscou vacilou comigo mano vacilou comigo mano vacilou mano vacilou deixou ainda e privado ainda deixou privado não tá entendendo o que mano para 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 a arma para você vai falar que que não fez não é tipo uma postura né mano fez a parada já assume logo mano não sai o pai amado isso aí amor é uma conversa feia que mano sai 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 que porra é essa no meu celular idiota nunca nem vi esse moleque foi eu que fiz essa conversa aí nem sigo moleque